Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias feito com rolo de papel higiene. Espero que você goste dessa ideia, bora para o vídeo. Vou encapar um rolinho, aqui você pode utilizar fita de cetim, vestido, TNT, EVA, fica aí ao seu critério. Aqui eu encapei com papel e vou colar fita de cetim na borda. Utilizei aqui cola de silicone, mas se você preferir pode utilizar cola quente também. Colei a fita de cetim na borda de baixo e na de cima, olha só como ficou. Para essa ideia eu utilizei quatro rolinhos, encapei-os e colei fita de cetim. Vou utilizar também papelão, cortei um círculo de papelão médio e vou encapar. Encapei com papel e vou colar tiras de fita de cetim. Aqui fica o seu critério, se você preferir, você pode colar tecido, EVA, também fica bem legal. Aqui eu utilizei cola de silicone para colar as fitas. E já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. E se você está gostando desse vídeo e está sendo útil para você, deixe o seu like, porque ajuda muito aqui no canal. E também já aproveita e comenta embaixo o que você está achando. A sua opinião é muito importante para mim. As pontinhas da fita de cetim eu colei para o lado de baixo e também vou encapar essa faixa para cobrir. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar aí na descrição do vídeo os links do Facebook, do Twitter e do Instagram. Em seguida, eu vou colar agora os rolinhos sobre o papelão, um do lado e do outro. Eu utilizei aqui cola de silicone, mas se você preferir, pode utilizar cola quente também. E assim ficou pronto. E olha só que lindo que ficou. Aqui você pode decorar como você quiser, com a mão de flores, fitas, fica ao seu critério. Colei aqui flores feitas com embalagem de amaciagem. Olha só que charme que ficou esse porta-talheres feito com o rolinho. E aí, o que você achou dessa ideia? Comenta aí embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Bora para a segunda ideia. Para essa segunda ideia, eu vou dobrar os rolinhos duas vezes. E vincá-los na lateral. É bem fácil. Vou cortar o rolinho ao meio. Vou fazer quatro dicas formando um quadrado. Vou utilizar mais um rolinho. Passei cola entre os quadrados e vou colá-los um sobre o outro. A cola que eu utilizei aqui foi cola preta. Em seguida, é só encapá-los. Eu encapei aqui com papel decorado. Mas se você preferir, pode encapar com a tecido ou com o esporte também. Fica bem legal. Utilizei mais um rolinho que no mesmo segmento e vou colá-los um sobre o outro. Eu utilizei aqui também cola branca. Mas se você preferir, pode utilizar cola quente também. Vou utilizar também papelão. Cortei no papelão um retângulo com 23 cm de comprimento por 12 de largura. E vou encapar. Encapei com o mesmo papel decorado que eu encapei o outro rolinho. Vou passar cola no rolinho, na lateral e colar sobre o papelão. Depois de passar cola na lateral e colar, vou escolher um dos outros dois lados e passar cola para fazer o fundo e colar sobre o papelão. Veja só como ficou. Agora eu vou decorar. Para decorar aqui, eu utilizei fita decorativa. Mas se você preferir, pode decorar da maneira que você quiser e que você tiver em casa. Para fechar a nossa caixinha, eu vou colar os filhos na parte de cima e um na parte de baixo. E olha só que lindo que ficou esse porta-joias feito com o rolo de papel higiênico. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você também pode utilizar como um porta-treco, guarda-linhas, fitas, fitilhos. E fica aí ao seu critério de como reaproveitar essa linda caixinha feito com o rolo de papel. E aí, o que você achou dessas duas ideias feito com o rolo de papel higiênico? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo, deixe o seu like, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!